A tecnologia para o levantamento de dados topográficos evoluiu consideravelmente nos últimos anos, embora se continuem a utilizar estações totais e receptores GNSS. A captura de dados maciça permite a obtenção rápida de informações para a criação de gémeos digitais. Os scanners fixos e móveis permitem que, em minutos, se disponha do estado atual dos edifícios e infraestruturas. A tecnologia líder facilita a criação de modelos digitais do terreno e de superfícies de grandes extensões e a fotogrametria digital extrai dados precisos a partir de fotografias tiradas por aviões, drones ou, inclusivamente, equipamentos topográficos de última geração. Todas estas técnicas têm em comum a criação de nuvens de pontos que devem ser processados. Por isso, a Apple e Top desenvolveu o TCP Point Cloud Editor, uma aplicação potente que permite a visualização, edição e análise de nuvens com milhões de pontos. É possível importar nuvens de pontos nos formatos mais habituais do mercado. Os pontos podem ter atributos de cor, intensidade, tempo e categoria e ser representados em função destas propriedades. Aplicar deslocações, rotações ou transformações às nuvens, assim como registá-las mediante pontos de controlo. A aplicação dispõe de ferramentas de seleção gráfica de pontos por janela, polilinha, esfera, etc. A seleção por atributos como cor, intensidade ou categoria tornam possível a seleção de um ponto e a eliminação dos que têm propriedades semelhantes. A seleção geométrica permite a filtragem de pontos por densidade, isolamento, modelo, etc. O filtro de terreno ajuda a determinar os pontos que fazem parte do terreno. Os comandos de edição aplicam-se às seleções de pontos, podendo-se eliminar, mudar a categoria, ocultar, extrair para uma janela separada, etc. Com a nuvem de pontos, pode-se criar uma triangulação ou malha e calcular as curvas de nível. Aos modelos, aplicar uma simbologia baseada nas suas gotas, declives, orientações, sombreado ou ortofotos. As malhas podem ser editadas de forma interativa ou aplicar um fator de suavização, eliminação de picos, etc. A aplicação dispõe de ferramentas para importação de alinhamentos horizontais e o cálculo de um perfil rápido a partir das nuvens de pontos ou do modelo. Também é possível obter perfil longitudinal e perfis transversais ao longo de um alinhamento horizontal. Os cortes em planta são especialmente úteis para projetos BIM de edificação. Pode calcular rapidamente volumes de aprovisionamentos definidos por uma polilinha ou uma camada, assim como superfícies e volumes de corte e aterro entre modelos. A aplicação de um simples CAD permite o desenho em diferentes camadas, podendo-se também importar ou exportar ficheiros DXF ou DWG. Os pontos modelos, alinhamentos horizontais e desenhos podem ser exportados para PDF-D e para vídeo. Em última análise, o TCP Point Cloud Editor é uma potente aplicação desenvolvida pela Aplitop para gerir nuvens de pontos provenientes do LIDAR, scanner ou fotogrametria em todo o tipo de projetos topográficos.